Estou bem aqui quem fala, Edson Amaral. Então, eu quero expressar aí uma reflexão minha, né, meu, com todo o povo brasileiro e com essa política, essa safadeza que está acontecendo nesse país, entendeu? E eu estou com o povo brasileiro e não abro mão. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro e temos que lutar pelos nossos direitos. Eu vou colocar um vídeo aí pra vocês, onde vai expressar os nossos amigos caminhoneiros, o povo brasileiro se expressando. Vou colocar aí, roda o VT aí pra mim. Boa tarde a todos. Pessoal, aqui é o Dedeco. Eu gostaria de conclamar a população, pedir a ajuda da população toda. Nós, caminhoneiros, estamos lutando em uma reivindicação justa por todos nós brasileiros. Eu gostaria de pedir ajuda agora. Agora é a hora da população nos ajudar. O presidente Michel Temer acabou de dar um pronunciamento ao vivo que vai decretar o Estado de Segurança Nacional, o Plano de Segurança Nacional, e colocar todas as forças de segurança contra os caminhoneiros nas rodovias, inclusive, se precisam, as forças armadas. Eu gostaria de pedir pra população. Agora é a hora da gente se unir. Nós não aguentamos mais. Os caminhoneiros não são bandidos. Nós não somos bandidos e nós não vamos arredar o pé. Eu peço pra população nos apoie, porque ele vai colocar agora todas as forças de segurança contra nós, para obrigar a nós a ir para a pista e trabalhar. Peço pra população, nos apoie, nos ajude. E nós vamos segurar firme. E que venha as forças de segurança Temer. Nós não vamos abrir. Nós vamos aguentar firme. Nos ajude. Obrigado a todos. Estamos aqui na Regis de Pentecuro. E aqui continuando o movimento aqui dos caminhões. E como vocês podem ver, nenhum caminhão saiu ainda. Ele tá falando nas reportagens que as rodovias foram liberadas. E a mídia já tá o quê? Você tá mentindo aqui, ó. Pra você ver, ó. Tá até lá embaixo, tá vendo? Só passa carro pequeno, moto. Carro com remédio. Questão que não tá passando, tá passando. Tá sendo liberado. E não foi liberado ainda. Entendeu? Não foi liberado ainda as rodovias aqui. Só fica o aviso aí. Ok? Olá, pessoal. Eu sou o Ozeias. Moro em Sorocaba. Sou empresário da loja Destaque. Aqui estão os nossos funcionários, tá? Estamos aqui pela indignação do que está acontecendo no país. Nós apoiamos os caminhoneiros. Não estamos com o governo. E quero apresentar uma proposta para todos os empresários de Sorocaba, todo lojista de Sorocaba, que venha. Que venha tomar isso como exemplo. Essa luta não é só dos caminhoneiros. Essa luta é nossa. É dos brasileiros. Quem vai se beneficiar com essa luta que está tendo com os caminhoneiros são todos os brasileiros. E não só os caminhoneiros. Eu venho propor aqui que nós venhamos fechar os negócios. Que nós venhamos dar um prejuízo fiscal para o governo. Que nós saímos para a rua e vamos derrubar esse governo corrupto. Talvez nós não teremos outra chance como essa. Não vamos deixar esse governo comunista colocar as autoridades contra os nossos caminhoneiros, contra o nosso povo. Vamos para a rua. Vamos protestar. Vamos fechar os nossos negócios. Está aqui, olha. Os meus funcionários. Nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais trabalhar nesse país. Está difícil. Está uma situação que não tem mais como aguentar. É muito imposto. A gente não consegue mais bancar o salário do funcionário. Daqui a pouco esse país vai virar uma Venezuela. Nós temos só uma chance. Talvez nós não vamos ter outra. Os caminhoneiros deram somente o começo dessa luta. Agora nós temos que engajar. O governo não vai ganhar essa luta. Nós não podemos deixar ele ganhar essa luta. Estamos com caminhoneiros. Vamos lutar. Vamos ser patriota. Vamos mostrar que agora nós somos brasileiros. E nós não vamos aceitar isso que eles estão fazendo conosco. Pessoal, vamos para a rua. Vamos fechar os negócios. Vamos dar um prejuízo fiscal nele. Talvez nós perdemos um dia, dois dias, três dias. Não tem problema. Mas nós vamos ver um futuro melhor. Eu chamo, eu convoco a população. Vamos para a rua. Se tivermos que ir para Brasília, vamos encher Brasília. Mas não vamos deixar os caminhoneiros sozinhos. Beleza? E aí pessoal, estamos juntos? Essa luta também é nossa. Valeu, abraço a todos. Vocês acompanharam esse vídeo aí. Muito legal, muito bacana. Então, compartilhe o máximo. Dá um like aí. Se inscreva. Aperte o sininho. E vamos que vamos. Que esse país vai mudar. Esse tema, ele vai cair. E vai cair mesmo. Deus abençoe a todos aí. Fiquem em paz.